Olá pessoal, vamos continuar agora a nossa aula de engenharia de software. Na última parte nós estudamos um pouco a respeito da evolução e da crise de software. Vamos agora comentar sobre engenharia de software em si, começando por uma definição. Estou trazendo aqui duas definições que vocês podem encontrar no livro de Présimo, a 7ª edição de 2011, na engenharia de software, onde ele traz a definição de Fritz Bauer e da I3E. Fritz Bauer diz o seguinte, que a engenharia de software é o estabelecimento e o emprego de sólidos princípios de engenharia de modo a obter software de maneira econômica, que seja confiável e funcione de forma eficiente em máquinas reais. Muito importante isso, ele frisa que o software tem que ser confiável e eficiente, não para uma máquina ideal. Ah, o meu software funciona bem, o problema é que eu preciso de um supercomputador para executá-lo. Então ele não é um software bem planejado, bem projetado. Tem que ser capaz de rodar em máquinas reais. E ele fala o que? Aplicação de princípios de engenharia. Como eu já comentei anteriormente com vocês, a área de engenharia, quando a gente fala em engenharia, trata-se de uma disciplina que reúne conhecimentos, melhores práticas, ferramentas e processos a serem aplicados na produção de algum produto, a serem aplicados na elaboração, planejamento e criação de algum produto. No nosso caso, o software. Já a I3E, ela diz o seguinte, que se trata da aplicação de uma abordagem sistemática, disciplinada e quantificável no desenvolvimento, na operação e na manutenção de software. Isto é, aplicação de engenharia, dos conhecimentos de engenharia, ao software. Ele deixa bem claro isso, é aplicar tudo que a gente aprende na área de engenharia, quanto a elaboração, planejamento, desenvolvimento de um produto, na área de software, tá certo? E aí, claro, respeitando-se as nuances de cada uma, né? Que engenharia de software, ela vai ter muitos conhecimentos específicos que são aplicáveis à construção de software, tá certo? Mais uma coisa que eu gosto aqui são esses três adjetivos. Abordagem sistemática, tá? Ou seja, uma abordagem que vê o software como um sistema, ou seja, como algo formado por vários componentes, cada componente podendo ser um subsistema, disciplinada, ou seja, frisa aqui a importância de se seguir um protocolo, de ter-se o rigor de executar as tarefas na forma esperada, na forma ensinada, vamos assim dizer, e quantificável, ou seja, é uma abordagem que você pode medir a sua produtividade, pode medir a taxa de defeito, né? Fazer uma avaliação qualitativa e quantitativa do que está sendo feito, tá certo? Além disso, ele comenta que esse conhecimento deve ser aplicado não somente ao desenvolvimento e operação, mas também à manutenção. Ou seja, eu tenho que levar a construção à engenharia de software, tanto no desenvolvimento, durante o planejamento, modelagem e construção do meu sistema, mas também após a entrega na manutenção, ou seja, as atividades de manutenção de software também devem levar em consideração os conhecimentos de engenharia, tá certo? Presma, ele apresenta a engenharia de software como sendo formada por quatro camadas, quatro coisas essenciais na mesma. A primeira, sendo esta a camada base, a mais importante da engenharia de software, é a qualidade. Então, a base da engenharia de software é a qualidade, justamente porque todo o processo de desenvolvimento é feito visando alcançar a qualidade do produto final. Qualidade esta, que é mensurada a partir da satisfação do custo, né? Aquilo que a gente aceitou com o cliente e preço. Cronograma e o escopo do projeto, tá? Então, qualidade para a gente estar aqui é atingir o custo, o cronograma e o escopo estabelecidos no projeto, tá? E o que é escopo? Escopo são as restrições, é o conjunto de funcionalidades que o meu sistema vai tentar suprir. Então, o meu cliente vai dizer, olha, eu preciso de um sistema, de uma loja virtual que ofereça a parte de vitrine, que ofereça um carrinho de compras, que ofereça integração com o módulo de pagamento, com o sistema de pagamento, que permita o sistema de recomendação, né? Então, tudo isso que eu estou falando, que o cliente está me pedindo, aquilo que ele deseja que o sistema faça, as funcionalidades, isso é o escopo do meu projeto, tá? Tudo aquilo que ele espera que seja cumprido de requisito do meu software no final, é o escopo do meu projeto. Então, qualidade para eu atingir, né? E a camada base, eu vou frisar isso mil vezes aqui. Ela, para ser atingida, eu tenho que conseguir atingir, dentro do esperado, tanto o custo e o cronograma, e o escopo. Se eu sacrificar qualquer um desses três, eu estou sacrificando a qualidade do meu projeto, tá? Afim de alcançá-la, o engenheiro de sorte vai empregar, então, os processos, métodos e ferramentas. Então, as próximas três camadas que eu vou ter aqui em cima, né? Sobre a qualidade, são os processos, métodos e ferramentas. Perceba que, apesar de que a ferramenta está no topo, não é a que está no topo que é a mais importante, é a que está na base, tá? Então, eu vou ter que utilizar processos, métodos e ferramentas a fim de desenvolver o meu software. Já, já a gente vai dar uma definição mais clara do que é processo, né? Mas o processo é um conjunto de atividades que vai guiar o meu desenvolvimento, né? Composto por ações e tarefas. Métodos são a forma de executar algo. Então, meu processo, ele é composto por várias ações e tarefas. E eu tenho métodos, né? Formas de executar o passo a passo de como executar uma tarefa, de como executar uma atividade, etc. E as ferramentas, né? São tudo aquilo que eu vou utilizar para oferecer um suporte no desenvolvimento. Por exemplo, eu vou ter ferramentas para diagramação. Eu vou ter ferramentas para acompanhamento e medição da quantidade de bugs, de erros no meu sistema. Eu vou ter ferramentas para controle de versão do sistema, tá certo? Assim, é importante lembrar que as ferramentas auxiliam, tá? Mas não podem substituir nenhuma das demais camadas. É um erro que muita gente comete. Acha que, ah, basta eu escolher, comprar, adquirir as melhores ferramentas. Então, é tudo feito, né? Porque todo o resto ainda vai ser feito de forma mágica, praticamente, instantânea. Não, não é assim. As ferramentas auxiliam, oferecem suporte, mas não adianta eu ter ferramenta se eu não estiver focando a qualidade por meio de processos e métodos também, tá certo? Bom, e o que é que é processo de software? Vocês vão ver essa palavra processo várias vezes aqui ao longo do curso. O que é processo? Processo é um conjunto de atividades, ações e tarefas realizadas na criação de algum produto de trabalho. Então, veja só. É um conjunto de atividades, ações e tarefas, várias coisas que eu vou estar executando, um passo a passo que eu vou estar executando, a fim de alcançar o meu produto final, que é, no caso, o meu software, tá certo? Bom, e o que é que é cada uma dessas coisas? Atividade, ação e tarefa. Veja que são três palavras que, no dia a dia da gente, a gente poderia até julgar como sendo sinônimas, mas que em engenharia de software tem papéis bem distintos. atividade trata-se de um conjunto de ações, como a gente vai falar, já falou, um conjunto de ações que busca atingir um objetivo amplo, por exemplo, a comunicação com os interessados, a comunicação, a gente vai ver, a gente vai trabalhar com um framework genérico aqui de processo, dividido em cinco atividades. Então, a gente tem uma atividade que é comunicação, tem uma atividade que é a atividade de planejamento do sistema, a atividade de modelagem. Então, quando a gente fala de atividade, é algo com um objetivo muito mais amplo, tá certo? E é utilizado independentemente de qual é o campo de aplicação, do tamanho do projeto, complexidade do sistema, né, etc. Já o que é uma ação? Como eu falei, uma atividade vai ser formada por várias ações, né, um exemplo de ação, por exemplo, no meu sistema, poderia ser o projeto da arquitetura. Então, quando eu vou desenvolver meu sistema, lá na minha atividade de planejamento ou na de modelagem, provavelmente na de modelagem, tá, eu vou fazer o projeto de minha arquitetura, da arquitetura do meu sistema. E para fazer esse projeto de arquitetura, eu vou seguir várias tarefas, vou executar um conjunto de tarefas, então, veja aqui que uma ação envolve um conjunto de tarefas, tá, que vão resultar em algum produto, um subproduto final, um artefato, como a gente vai chamar, né. Artefato é tudo aquilo que eu vou produzir durante o desenvolvimento do meu software, tá, que vai me auxiliar no desenvolvimento. Então, o código fonte do meu sistema é um artefato, diagramas que eu vou criar é um artefato, o modelo de projeto de arquitetura que eu vou estar definindo, que eu vou estar criando, é um artefato, tá certo. Então, uma ação é isso. Então, veja só, vamos voltar, né. Então, uma atividade é formada por um conjunto de ações que busca atingir um objetivo mais amplo, por exemplo, atividade de comunicação, atividade de planejamento, modelagem, etc. Uma ação, por sua vez, é composta por um conjunto de tarefas que busca desenvolver algum artefato, né, por exemplo, a ação de arquitetura, de projeto de arquitetura. Já a tarefa, por fim, trata-se de um passo a passo, né, um conjunto de coisas bem pequenas que eu vou fazer, a fim de alcançar um objetivo pequeno. Por exemplo, realizar um teste de atividade de unidades, né. Então, a gente vai ver mais tarde que a gente tem o que a gente chama de teste unitário, que é um teste que eu vou executar num pedaço do código, numa rotina, por exemplo, do meu código, tá certo. E essa minha tarefa, então, ela é bem definida, um passo a passo, eu posso perceber, eu posso mensurá-la mais facilmente, né, e ela vai produzir um resultado tangível, tá certo. Eu vou executar ela, ela tem um objetivo bem específico e vou alcançar um objetivo, ou vou alcançar um resultado tangível, tá certo. Então, o meu processo é formado por atividades, ações e tarefas. Minhas atividades, elas são formadas por um conjunto de ações que buscam um objetivo em comum, um objetivo mais amplo. Minhas ações são formadas por um conjunto de tarefas que visam projetar, realizar, cumprir algum artefato. E as tarefas, por sua vez, é como se fosse aquele passo a passo, aquele procedimento que eu vou executar, a fim de alcançar um objetivo bem específico, tá certo. Bom, agora eu vou falar a respeito de um framework, de um processo genérico. A ideia do que é processo de software é essa aqui, tá certo, a gente já viu do que se trata e como ela é formada. Mas quando eu vou desenvolver um sistema, tem já modelos bem definidos de como deve ser feito isso. Presman, ele aponta que quase todo modelo de software, de processo de software, ele é composto por cinco atividades metodológicas, tá. Lembrando que o framework proposto por Presman não é o único, né. Não é o único framework de processo de desenvolvimento de software. É um, dois, tá. Vocês podem encontrar outros autores, inclusive tem livro na biblioteca que traz frameworks de outros autores, tá. No nosso curso vamos trabalhar em cima do framework proposto por Presman. Então, um framework, né, ou metodologia, ela vai identificar um pequeno número de atividades metodológicas aplicáveis a todos os projetos de software, tá. Então, o framework vai especificar um conjunto de atividades metodológicas que eu posso executar em qualquer tipo de projeto de software. Além das atividades metodológicas, né, ela também pode trazer um conjunto de atividades de apoio que são aplicáveis ao processo de software. Qual é a diferença? As atividades metodológicas ou atividades estruturais, elas têm um foco diretamente no desenvolvimento do software. As atividades de apoio, como o próprio nome diz, o foco delas não é no desenvolvimento, mas sim em oferecer um suporte ao desenvolvimento, tá certo. Então, enquanto que as primeiras focam na construção do software em si, no planejamento, modelagem, construção, cá nas atividades de apoio, eu vou ter um aspecto diferente. Ela visa garantir a qualidade do processo, garantir que as atividades de programação, de construção vão ser executadas corretamente, tá. Então, ela oferece um suporte. As atividades metodológicas apresentadas no framework genérico de Pressman, são cinco. A primeira delas, a comunicação. A comunicação, ela lida com as tarefas relacionadas à comunicação inicial e ou continuada com os diversos interessados do projeto, com o intuito de melhor conhecer o problema a ser resolvido, bem como validar a solução proposta. Em outras palavras, a atividade de comunicação, ela tem como principal objetivo estabelecer a comunicação tanto com os clientes, com usuários do sistema, desenvolvedores, gerentes, com todo mundo que é envolvido, né, todos interessados. O termo interessado aqui, em gerente de solta, a gente vai falar muito como stakeholder, né. E stakeholder, às vezes, envolve não somente quem vai usar o sistema. Por exemplo, vamos supor que você está desenvolvendo um sistema acadêmico para uma escola. Quem são os afetados, os interessados nesse sistema? Temos o professor, o coordenador, talvez a direção, os alunos. Mas, além deles, temos, por exemplo, os pais. Talvez, os pais não precisem de uma conta diretamente no sistema, talvez eles não usem diretamente o sistema. Mas, eles podem, eles são impactados, de certa forma, pelo sistema, porque são os filhos deles que estão na escola e eles podem precisar de certas informações por meio desse sistema, né. Então, perceba aí que, além daqueles que usam diretamente o sistema, tem aqueles que podem ser impactados indiretamente por aquele sistema, tá certo? Então, todos eles aí, eu vou precisar estabelecer uma comunicação. E eu digo que é comunicação inicial e continuada, porque tanto tem uma comunicação inicial para entender, para conhecer o problema, né, que eu vou tentar resolver com o meu software, como também continuada, porque eu vou ter que ter essa comunicação ao longo do desenvolvimento e até depois na fase de manutenção, tá certo? Então, além da atividade de comunicação, que vai envolver todas as tarefas, ações referentes à comunicação, eu tenho uma próxima atividade, que é o planejamento. Então, veja que, além de comunicação para entender o sistema, né, entender o que o problema vai resolver e validar, etc., eu tenho uma outra atividade, que é o planejamento, que visa elaborar um cronograma, o orçamento e planejar, né, fazer um plano de desenvolvimento do projeto de software. Veja só, falei com o cliente, ele quer que eu faça um sistema, ele agora vai me perguntar, né, quanto vai custar, quanto tempo vai tomar e como eu vou poder acompanhar as tarefas. Então, tudo isso eu vou pensar, vou planejar, né, vou desenvolver como vai ser no planejamento, tá? Então, o planejamento vai englobar todas as tarefas relacionadas a elaborar o meu cronograma, né, dizer em que data vai ficar pronto cada coisa, quanto tempo vai tomar para cumprir todas as tarefas, é, o desenvolvimento do sistema, o orçamento, o quanto isso vai custar e um plano de desenvolvimento de como vão ser executadas as coisas, tá? A próxima atividade metodológica é a modelagem, tá? Além, veja só, vou sempre repetir as anteriores para a gente não esquecer, a primeira foi comunicação, a segunda foi o planejamento e agora vem modelagem. Modelar, né, em computação é representar, criar uma representação de algo. Então, quando eu falo modelo, eu estou falando de representações, tá certo? Então, modelagem é atividade composta por tarefas referentes à análise e especificação dos requisitos e do projeto por meio de modelos, que, como eu já falei, um modelo é uma representação simplificada de uma estrutura ou do comportamento do software que eu quero desenvolver. Então, quando eu estou conversando com o cliente, ele vai me dizer o que é que ele quer no sistema, eu vou criar uma lista de requisitos. Aquela lista de requisitos é um modelo dos requisitos que o sistema deve cumprir. Daquela lista de requisitos, eu vou começar a detalhar, vou colocar mais informações, vou incluir os autores, vou criar um diagrama de casos de uso, desse diagrama de casos de uso, vou criar mais descrições de casos de uso. Todos são modelos, eu vou ter um modelo que é um diagrama de casos de uso que representa o sistema de forma simplificada quanto a como os usuários podem utilizá-lo. Cada descrição de casos de uso detalha o comportamento do sistema na execução daquele caso, tá certo? Então, veja que eu vou poder criar vários tipos de modelo ao longo do desenvolvimento e cada um deles possui um papel. Então, todos esses modelos, a criação deles, criação e validação deles é feita aqui na atividade modelagem. A próxima atividade, a quarta, é a construção, tá? Que lida diretamente com as tarefas referentes ao desenvolvimento em si, né? Codificação e teste. Geralmente, o que vocês vão aprender em programação é codificar. Então, quando a pessoa aprende, tem uma boa base em programação, mas não tem uma boa base em engenharia de software, geralmente, essa pessoa acaba focando só na construção, só em construir código, só em gerar o código do programa e testar. Mas, a fim de conseguir obter êxito, perceba que eu não posso focar, não posso me concentrar somente na construção. Eu tenho até agora comunicação, planejamento, modelagem e com essa agora construção. Cada uma delas tem o seu papel e sua importância, a fim de concluirmos com o software bem feito, tá? Então, repetindo, né? A construção, ela vai lidar diretamente com as tarefas referentes ao desenvolvimento da programação e validação do software. Sendo ela dividida em tarefas referentes à geração de código e teste. E, por fim, mas não menos importante, temos a atividade metodológica emprego, que lida diretamente com a implantação do sistema, treinamento e entrega do software. Veja só, vamos supor que você já desenvolveu todo o sistema, testou, está tudo funcionando, agora você vai fazer o quê? Entrega tudo no DVD para o cliente e ele que se vire para implantar e tudo mais, entender? Não. Você agora vai pegar o seu sistema, implantar, instalar nos computadores que o cliente quer utilizar, oferecer um treinamento, acompanhar os usuários, oferecer suporte a fim de ver possíveis erros, de tirar as possíveis dúvidas, então, tudo isso aí faz parte da atividade metodológica de emprego. Essas cinco atividades metodológicas. Neste quadro aqui, eu apresento de forma resumida, as cinco atividades metodológicas, comunicação, planejamento, modelagem, construção e emprego, e algumas das possíveis atividades de apoio. Por exemplo, controle e acompanhamento do projeto. Eu vou ter que ter atividades, tarefas referentes a como controlar e acompanhar o desenvolvimento do projeto. Gerenciamento dos riscos. Mais à frente, quando a gente for falar a respeito de gestão de projeto, a gente vai conversar um pouco sobre isso. Garantia da qualidade do software. Então, a gente vai ter tarefas para tentar controlar e garantir a qualidade do sistema. Revisões técnicas. Medições. Gerenciamento da configuração do software. A gente vai ver que gerenciamento de configuração é... Tem vários tipos de forma de utilizar gerenciamento de configuração. Uma das tarefas, uma das coisas que cabe a gerenciamento de configuração, é o gerenciamento, o controle de versões do sistema. Uma das tarefas, não é a única. Não estou dizendo que se resume a isso. Mas uma coisa que a gente faz, por exemplo, é o controle das versões do sistema enquanto ele está sendo desenvolvido. Gerenciamento de reusabilidade das partes do meu sistema. E preparo e produção de artefatos de software. Então, veja que eu tenho várias atividades de apoio aqui. Essas não são as únicas, são algumas delas. Cada uma delas tem um papel diferente. Geralmente, com o papel de gerir o projeto, gerir a qualidade do projeto, minimizar riscos, mensurar a fim de avaliar a qualidade e produtividade, etc. Enquanto que essa aqui tem um papel mais de suporte, justamente como o nome diz, atividade de apoio, as metodológicas, elas lidam com a estrutura, com o desenvolvimento do sistema. Então, são comunicação, planejamento, modelagem, construção, onde cabe tanto a geração de código quanto o teste e o emprego. Bom, vou encerrar por aqui. Terminamos com isso. Finalmente, a primeira parte, onde a gente fala sobre a introdução à engenharia de software. Na próxima parte, nós vamos estudar os modelos de processo. Até mais! E aí Obrigado.